Bom dia, boa tarde, boa noite, Santistas ao redor do mundo, de todos os fuzorais que estiverem vendo esse vídeo. Hoje eu apresentarei para vocês algo que às vezes eu me pergunto, por que eu não fiz isso antes? Um jogo das Sereias da Vila, registrado em vídeo. Eu que assisto direto os jogos das Sereias, já assisti finais de campeonatos das Sereias, mas nunca fiz um vídeo de jogos das Sereias. Então vamos fazer hoje. Hoje vai ter Santos e Esporte Recife pelo Brasileiro Feminino, às 14h, no Estádio Único Mursa da Portuguesa Santista. Então vamos nessa. E hoje vai ser a primeira partida da Soli, depois da volta dela. A Soli voltou. E também o recesso depois da Copa do Mundo Feminina. Elas devem estar com um apetite danado. Então vamos lá. Vamos lá. Santos! Para variar eu cheguei atrasadão, o jogo já começou e já está 1x0 para ela. 1x0 para o Santos. Agora que eu ia sentar, acabaram de fazer o segundo gol, 2x0. Para cada 3 minutos é o gol, já está 3x0. Não deu nem 20 minutos e já está 4x0. Pergunta é, será que o juiz deixa fazer mais de 8 hoje? 1x0. 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 Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti